Fala pessoal, Carlos Bevert na área, dessa vez para o Pré-Jogo de Vasco e Atlético Venido, trazendo todas as informações que antecedem a partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, que ocorre neste sábado, dia 19 de outubro, às seis e meia da noite em São Januário. Antes de partirmos para o conteúdo do vídeo, eu vou pedir para a rapaziada que está chegando nesse vídeo, já ir deixando o like, porque nos ajuda com o YouTube de diversas formas. É importante também que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações diárias e uma outra maneira de contribuir com o nosso trabalho é compartilhando os nossos vídeos com seus amigos vascaínos e em seus grupos, que o motivo principal da resenha seja o Gigante da Colina, nas mais variadas redes sociais, principalmente no WhatsApp, Instagram e Facebook. O Cruz Maltino chega para o seu compromisso mais importante até aqui na temporada e também nos últimos 13 anos. Como o Galo venceu de virada por 2x1 o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o Vasco precisa de uma vitória simples nos 90 minutos para empatar o placar agregado e levar a decisão para os pênaltis. Em caso de um triunfo, por dois gols ou mais de diferença, o Gigante da Colina assegura a vaga direta na decisão da Copa do Brasil. Com relação ao último treino que encerrou a preparação para o confronto com o Atlético Mineiro, como nós trouxemos no último vídeo, não se deu para tirar tantas conclusões da atividade aberta para a torcida na manhã da última sexta-feira em São Januário. Isso porque, claramente, o técnico Rafael Paiva escondeu alguma das suas ideias para escolher os 11 iniciais. Prova disso é que a maior parte dos jogadores considerados titulares treinou no gol mais próximo à Catedral, mas tinham três zagueiros, por exemplo. E já no outro grupo, que fez atividades no gol mais próximo à estátua do Roberto Dinamite, estava a Emerson Rodrigues, que normalmente vem sendo um dos 11 iniciais. Mas, pelo que nós conseguimos apurar, o comandante ainda tem duas dúvidas antes de definir o time. A primeira delas ficaria entre o jogador que vai atuar como zagueiro. pelo lado esquerdo, no caso entre Maicon e Léo. E a outra indefinição ficaria no ataque, mas especificamente na ponta direita, entre Puma Rodrigues, Rayan e até mesmo Paê, que seria deslocado para atuar ali pelo lado direito, mantendo a dupla com o Coutinho centralizado no meio de campo, que em um primeiro momento acabou não dando certo na derrota para o São Paulo no Campeonato Brasileiro. E Emerson Rodrigues, mesmo que tenha treinado no outro grupo, seria mantido como titular a princípio. Assim, neste cenário, mesmo com as dúvidas, o provável time titular do Vasco para enfrentar o Atlético Mineiro deve ser Léo Jardim no gol, partindo para a defesa, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Maicon ou Léo fechando a dupla de zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. Já no meio de campo, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Coutinho. E lá no ataque, Puma Rodrigues, Rayan ou Paê como ponta direita, Emerson Rodrigues como ponta esquerda e Verrete como centroavante. O gigante da colina conta com um retrospecto favorável contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Isso porque, antes da derrota de virada no jogo de ida da semifinal desta edição do torneio, o Cruz Maltino enfrentou o Galo em quatro oportunidades anteriormente. Estes embates ocorreram por dois anos consecutivos nas quartas de final das edições de 1994 e 1995 da Copa do Brasil. Foram três vitórias do Vasco e apenas um revés. Este resultado negativo ocorreu na partida de ida das quartas de final de 1995, mas no jogo de volta, o gigante da colina reagiu, venceu também por 1 a 0 e conseguiu a classificação nos pênaltis. Será que é um presságio para hoje? Em seguida, eu vou deixar um recado do Pedrosa com a Simples Reserva, patrocinadora aqui do canal para vocês. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para a SQR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom Pedrosa10 e ganhar 10% de desconto. na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil, está bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá. Vem comigo. Tamo junto. Com o cupom Pedrosa10 vocês têm 10% de desconto em compras na Simples Reserva patrocinadora aqui do canal. Para aproveitar essa oportunidade, é só procurar o link da Simples Reserva na descrição desse vídeo aqui embaixo, tá bom? Ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code desse vídeo que está aqui no canto esquerdo da sua tela. Agora eu vou deixar para vocês um vídeo do meu amigo, o jornalista Marcos Jeves, integrante do canal Bicagalo, que produz conteúdos específicos sobre o Atlético Mineiro, trazendo um resumo de como nosso adversário chega para este jogo decisivo pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. Então se liguem aí no que o Jeves tem para a gente. Fala meu amigo Carlos Berbet e amigos do canal do Pedrosa, Marcos Jeves aqui do canal Bicagalo para trazer um pouco de informação sobre o Galo nesse jogo que vai ser, segundo Rafael Paiva, técnico do Vasco, o mais importante dos últimos 11 anos da história cruzmaltina. O Atlético espera se classificar para a final, depende somente de si, pois já ganhou a primeira partida por 2x1 e tem ótimas novidades para a torcida atleticana. O Guilherme Arana e o Rubens, que estavam machucados, ambos com contusões musculares, estão relacionados e irão ao Rio de Janeiro, saiu a lista de relacionados, inclusive com outros jogadores da base, como Caio Maia, como Vitinho. A expectativa aqui do torcedor atleticano é muito grande, principalmente porque tem essa vantagem, mas sabemos que o Vasco é um time muito difícil, muito competitivo. O Milito falou, nós estamos indo para ganhar o jogo, mas sabemos da nossa vantagem. Daqui de Belo Horizonte, um grande abraço, Marcos Jeves do canal Bicagalo. Chegou aquele momento do vídeo que eu vou trazer para vocês, as dicas de hoje da KTO, Casa de Apostas, patrocinadora aqui do canal do Pedrosa, para a rapaziada que gosta de fazer aquela fezinha e quer apostar neste confronto de volta da semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Atlético Mineiro. Vai aparecer aqui no canto direito do seu vídeo os destaques de hoje da KTO, melhor Casa de Apostas do Brasil. Para a vitória do Vascão, odd de 2,66. Para o Cruz Maltino, se classificar para a decisão da Copa do Brasil, odd de 3,70. E aí, para o gigante da colina sair na frente do placar, odd de 2,08. Para opções mais detalhadas, é só vocês acessarem o site www.kto.com, baixarem e até mesmo entrarem no aplicativo da KTO. Vale lembrar que para se cadastrar na KTO, utilize o cupom PEDROSA que vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Para isso, é só entrar no site da KTO e no espaço de cupom escrever PEDROSA que vocês ativam esse benefício de 20% de bônus no primeiro depósito. Importante destacar que as apostas devem ser feitas com responsabilidade, moderação e são permitidas apenas para os maiores de 18 anos. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo no canal do Pedrosa. Deixem nos comentários a opinião de vocês a respeito do provável time titular do Vasco para enfrentar o Atlético Mineiro. Queria que me contassem também a expectativa de vocês para esta partida, a mais importante até aqui na temporada e nos últimos 13 anos do clube. Deixem aí também o palpite de vocês para este confronto. Não esqueçam de deixar o like porque nos ajuda com o YouTube de diversas formas. É importante também que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e uma outra maneira de contribuir com o nosso trabalho é compartilhando os nossos vídeos com seus amigos vascaínos e em seus grupos que o motivo principal da resenha seja o gigante da colina. Então é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Até a próxima e tamo junto.